Ninguém me alcança, parkour, ah, peidei, peidei, peidei Peidou mesmo, seu peidorreiro, vem aqui, seu peidorreiro, peidorreiro Relaxa, isso não vai ficar barato, eu pego isso Tá bom, vou te ajudar na retaguarda Vem aqui, peidorreiro, peidorreiro é você, tá um fora Peidorreiro, 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 peidorreiro Cala essa boca, o que aconteceu? Atrás de você, cai fora E aí mano, tudo tranquilo, tudo tranquilo Que? Fiquei sabendo que tem peidorreiros aqui, corre mano Fua!